Olá, tudo bem? Eu sou o Renato Raiol, arquiteto e fundador da Quantis. Esse é mais um vídeo da série Vamos Falar Sobre Light Steel Frame. O tema que nós vamos discutir hoje é A construção em Light Steel Frame é mais barata que a construção convencional? Bom, eu resolvi falar sobre esse tema porque até hoje é o assunto mais acessado no meu blog. É um artigo que tem o título Custo, Prazo e Investimento. Lá eu falo um pouquinho de questões de preço, questões de prazo, quando o prazo compensa um custo mais elevado e abordo um pouco desse assunto sobre o Light Steel Frame. Esse artigo já teve mais de 25 mil acessos e eu vou deixar o link dele aí na descrição para vocês possam acessar e ler o conteúdo. O que acontece desde o início do Light Steel Frame no Brasil é que a maior parte das empresas que trabalham com esse sistema, no seu material de divulgação, já colocam. O Light Steel Frame é um sistema construtivo mais barato. Eu vou te falar que muitas vezes ele é mais barato mesmo, mas no momento que você coloca isso no seu material de divulgação ou no seu site, toda conversa com o cliente vai se basear nisso. E para piorar, muitas vezes o cliente não tem o orçamento da obra dele pelo sistema convencional. Às vezes só tem o preço que algum amigo deu ou que ele viu ali o cube, o custo unitário básico da caixa econômica, que ele não reflete o custo de uma obra. Então, muitas vezes ele chega com esse valor e fala assim, olha, eu sei que o metro quadrado da construção está variando de X a X. O Light Steel Frame é mais barato? Muitas vezes pode ser, como outras vezes pode não ser. E é isso que nós vamos falar um pouco mais nesse vídeo. Primeiro, vou falar aqui sobre que fatores que podem influenciar o preço de uma construção em Light Steel Frame. A utilização de vãos muito grandes, que isso vai necessitar uma quantidade maior de aço. Um isolamento térmico mais eficiente, isso aí pode resultar ou numa quantidade maior de material de isolamento térmico ou a utilização de paredes duplas, que aí também vai encarecer a obra, porque você vai estar utilizando mais aço ou mais material de isolamento. E a quantidade de lajes de uma edificação. Normalmente, em uma construção de Light Steel Frame de dois pisos, o peso da laje chega a ser igual ou até superior ao peso das duas paredes somadas. A partir do momento que você tem uma construção com mais de um piso, o preço da estrutura já sofre um aumento significativo por metro quadrado. Nós temos também a questão do revestimento externo. Uma coisa é nós utilizarmos uma placa cimentícia ou algum outro sistema, digamos, mais convencional, onde eu pego e vou utilizar depois a minha pintura. Outra coisa é eu já parti para um revestimento moderno, que tem sido utilizado bastante com Light Steel Frame. Então, nós vamos ali para uma placa viroque, nós vamos ali para uma fachada ventilada, nós vamos ali utilizar um painel fenólico. Então, assim, isso são materiais mais caros e que, na construção convencional, normalmente você não está acostumado a ver esses materiais. Então, esses são só alguns itens que podem encarecer a sua obra de Light Steel Frame. Isso era só para dar um exemplo, mas muitas vezes a gente tem essa ideia de que o Steel Frame é mais caro que o convencional simplesmente pelo fato de a gente não ter um orçamento comparativo. A minha experiência é que, assim, obras pequenas costumam ser mais caras em Light Steel Frame. E a partir do momento que nós vamos ter obras maiores, nós conseguimos reduzir o prazo e também reduzir o custo. Uma coisa que eu gosto muito de abordar com meus clientes é o quanto que o prazo da obra vai influenciar no seu negócio. A maior parte das obras da Quant foram obras comerciais onde o prazo reduzido, às vezes, podia até compensar um preço mais elevado. Eu vou te dar dois exemplos agora. O primeiro é do stand de venda de imóveis, onde você tem a opção de construir ali em Steel Freight, gastando 30, 40 dias para um stand ficar pronto. E a partir ali do segundo mês, você já começar a ter vendas, ou seja, dinheiro entrando nesse negócio. Ou ter a opção de construir ele ali pelo sistema convencional e levar ali três meses, quatro meses, e só a partir do final desse prazo, você começar a vender o empreendimento imobiliário. Aí nós estamos falando ali de três meses, pelo menos, onde você já vai ter uma receita entrando, e essa receita entrando, esse adiantamento, pode ser que compense o custo um pouco mais elevado de uma construção em Light Steel Frame. Um segundo exemplo que eu vou te dar é um caso bem semelhante, é o caso das redes de impostos de Piranha, que eles começaram a utilizar esse sistema nas lojas de conveniência. Então, assim, nós temos também o mesmo pensamento. Quanto mais cedo você consegue pôr aquilo em funcionamento, mais cedo você vai ter esse negócio funcionando, mais cedo você vai começar a ter lucratividade ali na sua atividade comercial. Muitas vezes a vantagem do sistema construtivo aparece quando nós analisamos em conjunto, prazo e custo. Outro exemplo que eu te convido a ver lá no nosso artigo é em relação a pessoas que constroem, pessoas ou empresas, que constroem moradias ali para vender, né? Moradias ou lojas, enfim. Mas aí nós colocamos um exemplo prático de como, mesmo com um custo um pouquinho mais elevado e com um prazo mais reduzido, você consegue ter uma lucratividade maior. Esse é um exemplo muito legal que você pode ler lá no nosso blog. Outro aspecto que eu também tenho percebido é que os custos iniciais de uma obra lá de Steel Frame também são mais elevados que o custo de uma construção convencional. Eu falo isso em relação aos projetos, tá? Em uma construção convencional de alvenaria e concreto armado, você tem ali o projeto estrutural, né? O projeto de estabilidade, que ele tem um custo mais baixo que o Light Steel Frame, porque, digamos assim, ele é um projeto mais simples de ser elaborado, é um projeto que ele não tem a quantidade de desenhos, a quantidade de detalhamentos que tem o projeto de Light Steel Frame. E é um tipo de projeto também que já tem uma quantidade maior de profissionais trabalhando com isso. O concreto armado é uma tecnologia já muito antiga, e isso proporcionou ter uma quantidade grande de profissionais trabalhando nesse ramo. O projeto estrutural de Light Steel Frame já é uma coisa mais reduzida. São poucos profissionais trabalhando. E quando você tem isso, um projeto desse em mãos, você vai ver que, dependendo do projeto, você vai ter ali um caderno ali com 40, 50, 60 folhas e um manual de montagem, de fabricação e montagem de uma estrutura. É um material que leva tempo e, por isso, ele tem um custo mais elevado. Custo que isso aí, no valor final da obra, isso aí muitas vezes se paga, mas eu vou te falar que esse impacto inicial, quando você tem o orçamento ali dos dois, projeto estrutural de concreto armado e projeto estrutural de Light Steel Frame, muitas vezes isso aí também assusta o cliente. Obra de Light Steel Frame, o ideal é que nós tenhamos já, antes do início da obra, todos os projetos complementares prontos, o projeto de elétrica, o projeto de hidráulica, sanitária, ar-condicionado. Por quê? Eu preciso ali fazer a compatibilização desses projetos, saber onde vão passar todas as tubulações, ver aí a melhor maneira de trabalhar todos os sistemas, ver se eles vão passar por cima, pelo teto, se eles vão passar pela fundação. Todos esses detalhes são importantíssimos para o sistema Light Steel Frame, para que a gente faça um bom planejamento de obra e para que a gente consiga um prazo muito reduzido da sua obra. E na construção convencional, muitas vezes, isso não é necessário ali ao primeiro momento, porque você vai ter algumas etapas que elas são mais demoradas, então você vai ter uma fundação, que às vezes é uma fundação profunda, com estacas, uma fundação em blocos, que é uma coisa demorada, uma coisa igual a do Light Steel Frame, que uma semana você já tem ali a fundação da obra pronta, e na segunda semana você já vai estar com a estrutura sendo montada. São dinâmicas diferentes desses dois tipos de obra, que o Light Steel Frame demanda você ter todos esses projetos contratados antes do início da obra, para que possa ser feito um planejamento da obra, enquanto que o sistema convencional te dá essa liberdade de você até contratar isso um pouco mais para frente. Esse investimento inicial também é uma situação que às vezes assusta o cliente final, achando que vai ter uma obra bem mais cara que uma obra convencional. Bom pessoal, o resumo que eu posso fazer desse vídeo é o seguinte, o Light Steel Frame nem sempre vai ser mais barato, e nem sempre vai ser mais caro que uma construção convencional. Existem alguns tipos de obra onde esse sistema é muito mais vantajoso, e existem tipos de obra onde esse sistema não é vantajoso. Na minha experiência com a Quanti, com as obras realizadas, eu vi que esse sistema pode ser muito vantajoso em vários aspectos. Nós tivemos casos de o sistema ser mais vantajoso por causa da logística de materiais, da logística de mão de obra, do peso da construção, do prazo de obra, do valor final, e são muitos os aspectos que devem ser analisados na hora de tomar essa decisão de utilizar o sistema Light Steel Frame. Agora, o prazo da obra é um fator primordial que deve ser analisado. A partir do momento que você tira o fator prazo de obra da sua equação, talvez realmente o Light Steel Frame não seja para você, porque essa é a maior vantagem do sistema. Se você quer uma casa, se você não tem pressa, pode levar um ano, dois anos para ser construído, realmente o Steel Frame não vai ser um caso vantajoso para você. Agora, se nós estamos falando do seguinte, você é um investidor, você quer fazer uma casa para você já vender e construir a próxima, ou se você está investindo em um negócio, uma obra comercial, que você tem a necessidade daquela obra estar pronta em prazo curto para que ele comece a funcionar, então sim, o Light Steel Frame é para você. E eu convido a vocês que estão assistindo esse vídeo a explorar nosso canal, a explorar nossa página do Facebook, conhecer os materiais, algumas fotos de obra, alguns outros vídeos de obra ou da nossa série Vamos Falar Sobre o Light Steel Frame, para conhecer também um pouco mais do trabalho que a Quanti desenvolve. Hoje em dia, a Quanti trabalha somente com projeto e planejamento de obras. Se você tem essa necessidade, se você está pensando em construir, seja no Brasil ou seja em Portugal, pode contar com a gente. Entre em contato por e-mail ou pelo Skype, no endereço quanti.com e fale conosco. Nós teremos todo o prazer em ajudar. Eu aconselho a vocês a continuar seguindo o nosso canal, nossa página no Facebook, nossa página no YouTube, o nosso blog e acompanhe nossos próximos vídeos, onde nós vamos abordar outros assuntos. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que nós teremos todo o prazer em responder. Tá bem? Obrigado. Tchau.